Olá pessoal, muito obrigado pela participação de vocês em mais essa sessão do ConaCloud 2.0. É um grande privilégio estar participando novamente desse evento, é a segunda edição do evento, é a segunda vez que eu estou participando e é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. E aqui vai um agradecimento à organização do ConaCloud por me convidar novamente para essa apresentação. Meu nome é Rodney Repulo, eu sou CEO da Magic Software Brasil, estou aí no mercado há quase 25 anos empreendendo na área de tecnologia e a minha ideia hoje é contribuir aí com vocês com uma sessão falando sobre a orquestração de APIs como fator crítico de sucesso para projetos Cloud Computer. Ou seja, como que se dá o aspecto de integração, quais as preocupações que envolvem o aspecto de integração e o quão ele é importante para projetos de Cloud Computer. Esse é mais ou menos o tema que nós vamos abordar aí durante a apresentação. Iniciando, eu gostaria de posicioná-los de quais as principais demandas, quais os principais motivadores por demandas de integração que existem hoje em dia no mercado. A nossa empresa hoje atua como especializada nessa área de integração e dentre os principais focos de mercado que vem ao longo do tempo demandando por mais projetos de integração, nós elencamos três, quatro, desculpa, principais áreas. O Cloud Computing, porque obviamente uma aplicação na nuvem, ela demanda uma integração a outras aplicações da empresa. A mobilidade, todo esse movimento pelo uso cada vez maior de dispositivos móveis em processos corporativos, ele também acaba gerando uma demanda por integração aos processos existentes na empresa. O uso de sistemas especialistas, porque muitos sistemas vêm evoluindo ao longo dos anos como um grande especialidade em algumas áreas como transporte, logística, CRM, enfim. Existem softwares que estão muito bem posicionados em áreas específicas e que obviamente a empresa ao adotar essas soluções, elas necessitam integrá-las a outras soluções existentes na empresa. E por último, uma busca por eficiência nos processos. Então, hoje em dia, uma empresa que tem vários sistemas, ela precisa ter essa integração para ter uma maior eficiência e muitas vezes até com conceitos de automatização de processo, não apenas a integração, mas no sentido de automatizar alguns processos existentes dentro da empresa. Então, essa busca por eficiência nos processos, ela também é um grande pilar que demanda integrações hoje em dia. Mas o nosso foco vai ser o Cloud Computing, mas basicamente muito do que a gente vai falar serve para todas essas áreas. Eu trouxe aqui uma previsão do Gartner muito interessante, onde eles soltam aí, neste ano, que até 2018 os negócios digitais exigirão 50% menos de trabalhadores em processo de negócio. Então, isso mostra a busca por eficiência, a busca por automatização de processos, a busca por diminuir a interferência da mão de obra de trabalhadores em processos dentro das empresas. Essa previsão, ela é específica para negócios digitais, para negócios que tem uma ênfase maior no mundo digital, mas dá para nós uma ideia da dimensão da importância que a automatização de processos tem hoje dentro do mundo corporativo. Bom, vamos entender um pouquinho esse desafio da integração no Cloud Computing. Nós temos aplicações que são chamadas de aplicação Cloud, na arquitetura Cloud, vamos chamar assim, e na arquitetura On-Premise ou Local. O que seria o Cloud? As aplicações que estão hospedadas na nuvem, que estão hoje na nuvem, são acessadas através da internet, de qualquer lugar, muitas vezes de vários dispositivos. Então, essas são as aplicações que nós acessamos na nuvem. E as aplicações locais são os sistemas que nós temos dentro das nossas empresas, acessando através dos nossos PCs, os servidores internos da empresa, aplicações que ficam normalmente centralizadas em servidores dentro de uma rede local na empresa e acessada, na maioria das vezes, apenas pelos terminais, pelos PCs, pelas estações que existem dentro das empresas hoje em dia. Então, basicamente, são essas duas arquiteturas que a gente vai tratar, que a gente vai considerar aí nos cenários que a gente vai discutir. Então, entendendo um pouquinho dessa demanda, de onde surge essa demanda por integração. Os negócios hoje, eles estão interconectados com parceiros, com colaboradores, com os clientes, as várias unidades de negócio para empresas que têm filiais. Então, hoje, existe essa necessidade de se comunicar, de trocar informações, de fluir informações dentro das empresas entre esses vários elementos que nós estamos chamando em clientes, fornecedores, colaboradores e as próprias unidades de negócio. Então, existe essa necessidade dessa comunicação. E isso, obviamente, ela é feita através também de aplicações. Então, cada ator desse está utilizando uma determinada interface, uma determinada aplicação e as informações precisam fluir entre eles. Essa é a ideia. E os processos, eles precisam estar facilmente conectados. Então, eu preciso conectar a informação que chega do meu cliente, processar isso internamente, enviar informações para os fornecedores, os colaboradores interagirem com essas informações, sejam eles colaboradores que estão internos na empresa ou são externos. Eles precisam participar desses processos e os sistemas precisam estar facilmente conectados. Obviamente, para se atingir uma eficiência operacional, cada vez mais essa conexão e essa fluidez das informações entre os processos, ela é necessária, ela é necessária que seja feita de uma forma rápida, de uma forma precisa, com qualidade, com inteligência. Então, tudo isso são elementos fundamentais para que a gente consiga ter uma eficiência operacional. E para isso, necessitamos de uma integração dos processos das empresas. E aí, para integrar os processos, obviamente, por trás dos processos existem aplicações, existem tecnologias e a gente se depara com alguns desafios. O primeiro deles, que é o nosso foco hoje, são as aplicações cloud. Então, eu tenho hoje aplicações muito poderosas, muito fortes, e muito, vamos dizer assim, com benefícios muito grandes para as nossas equipes, né? Ao utilizar um CRM, do Sugar CRM, da Salesforce, enfim, qualquer CRM aí de mercado que eu esteja utilizando na nuvem, sistemas de RH, sistemas financeiros, os próprios e-mails que a gente está utilizando hoje, hoje, muito, né? A grande maioria hoje já está trabalhando em nuvem. Ou seja, há necessidade de integrar essas aplicações que estão rodando na nuvem aos nossos sistemas locais, aos nossos sistemas corporativos. Ou não necessariamente locais, eles podem também estar na nuvem, né? Então, eu tenho necessidade de fazer integração entre as aplicações. Então, esse é o primeiro desafio que nós temos, né? Para considerar. O segundo desafio é a mobilidade. Hoje, há necessidade de desenvolver aplicações corporativas para dispositivos móveis para estender aí as pessoas que estão se movendo, né? Estão externas na empresa, muitas vezes, ou dependendo da empresa, se for uma indústria, um galpão, eu preciso entregar uma solução corporativa na mão dessa pessoa que está andando na fábrica para que ela consiga interagir de uma forma rápida, de uma forma simples dentro da empresa. E, obviamente, essas aplicações em dispositivos móveis, elas são nada mais que uma extensão de lógicas e de dados que vêm dos sistemas corporativos para os dispositivos móveis. E, nesse caminho, a integração, ela é fundamental e ela é um dos desafios que a gente precisa considerar. Outro desafio são os processos, né? Que estão a todo momento mudando, a todo momento eles estão evoluindo, né? Situações como fusões e aquisições, por exemplo, elas acontecem em muitas empresas hoje em dia e a fusão e a fusão em aquisição, hoje ela traz o desafio de eu tenho duas empresas com sistemas diferentes que eles precisam passar a se conversar, né? Eu preciso consolidar informações ou eu preciso trocar informações se uma empresa fornece alguma coisa para a outra. Enfim, eu preciso automatizar a troca de informações de um certo nível aí entre as aplicações dessas empresas e isso traz aí um desafio de integração também, né? Então, em resumo, os requisitos de uma solução de integração hoje, eles estão cada vez mais complexos, né? E exigindo, obviamente, de nós uma atenção maior para esse tema, para essa área, né? Então, dentre esses requisitos mais complexos, nós elencamos alguns aqui que são importantes a gente considerar. Processos internos ou externos, falando relativamente à empresa, eles precisam cada vez mais ser eficientes, inovadores e não apenas trocar dados. Então, não dá mais para pensar em integração, simplesmente levando o dado de um lado para o outro. Não, eu preciso pensar na eficiência do processo, eu preciso pensar na automatização desse processo. Então, esse é um dos principais elementos e um dos principais segredos ou a principal chave do tema integração, né? A integração, ela é uma grande oportunidade para melhorar processos, né? E não pode ser vista do prisma, simplesmente, da troca de dados, né? Não podemos limitar o escopo da integração, simplesmente, de pegar dados de um lado e levar para o outro. Não, é uma grande oportunidade de olhar o processo e ver o que eu posso melhorar nesse processo, onde eu posso automatizar esse processo, como eu posso fazer com que a minha empresa se beneficie dessa integração de uma forma que ela consiga automatizar processos também. Ou seja, eliminar etapas de trabalhos manuais que normalmente são gerados através dos sistemas e dessas integrações que normalmente a gente trata, né? Segundo ponto, tratar aplicações cloud on-premise de forma similar, ou seja, não posso restringir a integração apenas às minhas aplicações locais, né? As aplicações on-premise e deixar as cloud, as que estão na nuvem de lado. Não, tem que tratar os dois da mesma forma, né? A minha integração, ela tem que estar pronta para a mobilidade, né? Tem que ter elementos que facilitem aí essa integração para soluções de dispositivos móveis. O foco tem que ser no gerenciamento da integração, na agilidade dos negócios, muito mais do que na tecnologia, então não podemos nos ater apenas a aspectos tecnológicos, a gente tem que voltar um pouco mais a atenção aos benefícios de negócio, né? E ao gerenciamento dessa integração, né? E a plataforma, o ambiente tecnológico, ele precisa ser seguro, precisa ser escalável, ele precisa ser gerenciável, tolerante a falhas, ou seja, a integração, ela leva a situações que podem ocorrer falhas, mas a integração, ela precisa considerar essa falha e ser tolerante a essa falha, e se auto-recuperar de situações para que os processos não sejam interrompidos, né? E toda essa plataforma precisa trazer aí uma confiabilidade de deixar a nossa operação no ar 24 por 7, né? 24 horas por 7 dias por semana, né? Então, essa é a ideia, né? Esses são os requisitos aí que nós colocamos como sendo os requisitos de integração importantes a serem considerados, né? Vamos dar um exemplo de um processo para vocês, né? Vamos falar aqui de um processo típico, um processo clássico que nós usamos aí em muitas das nossas apresentações, que é um processo de vendas envolvendo aí um CRM e um ERP, né? Então, o meu CRM tem lá o processo de captura do lead, né? Que o departamento de marketing realiza. Esse lead, ele é passado para a equipe de vendas para um contato com esse cliente, para uma qualificação e uma possível conversão em oportunidade de negócio, né? Essa equipe de vendas depois, ela faz todo o gerenciamento desse ciclo de venda, né? Desde o levantamento das necessidades até uma proposta para o cliente, né? E eu posso definir uma regra de negócio que, num determinado ponto do meu processo, esse cliente, ele precisa passar para o departamento financeiro, né? De administrativa e finanças, para que possa ser tratado algumas questões administrativas que são importantes nesse ciclo, né? Então, eles podem estar verificando em casos de clientes existentes alguma informação sobre a conta, né? Sobre o crédito, sobre como que está o crédito desse cliente junto à empresa. Se for um cliente potencial, pode-se passar por um processo de análise de solvência, que é a capacidade de pagamento dessa empresa, se ela não está com o nome sujo na praça, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, isso pode passar para um departamento financeiro para que o processo de vendas, ele seja finalizado, né? Então, ele pode, a partir do momento que finalizar essa verificação no financeiro, voltar para vendas, né? Aí, na etapa 5, para uma negociação final e assinatura da proposta, né? Aí, na etapa 6, esse processo volta para o ERP, para que seja dada a entrada no pedido, né? Nessa entrega que tem que ser feita, para fazer toda a rastreabilidade. Então, essa rastreabilidade é importante que a visibilidade desse processo seja transferido para o CRM, para que a pessoa que trabalhou nesse processo de vendas possa dar informações para o cliente de como que está esse processo, qual a previsão de entrega, em que passo está esse processo. Ou seja, isso vai ajudar muito no relacionamento desse vendedor com o cliente. Então, o tráfego de informações, né? O trânsito de informações entre o ERP e o CRM, ele é fundamental para se atingir aí uma qualidade nesse processo, uma qualidade nesse processo de vendas, né? E finalizando no item 7, nós temos aí o processo de contas a receber, né? A partir do momento que eu realizo a entrega, né? Fiz todo o meu processo de entrega no meu pedido, eu preciso aí entrar na parte financeira de recebimento dos valores envolvidos, dos valores negociados, né? Então, aí também é um processo no ERP. Então, existem aí, durante esse processo, uma série de informações que precisam passar de um sistema para o outro, né? E essa passagem, ela tem aí uma certa inteligência, ela tem regras de negócios que eu posso definir, lógicas adicionais que eu posso incluir nesse processo, lógicas que não existem nem no CRM e nem no ERP. Então, é importante eu ter uma tecnologia que me possibilite a incluir essa inteligência, a incluir essas lógicas, para que eu consiga uma maior eficiência dentro desse processo de integração, para que o meu processo de vendas flua de uma forma simples, natural, inteligente, enfim, que possa dar os melhores resultados aí para a minha empresa. Tecnologicamente falando, existem alguns desafios, né? Em todo esse processo de integração, que são linguagens incompatíveis, muitas vezes, né? Que eu tenho entre os diversos sistemas, tecnologias, bancos de dados diferentes, formatos de arquivos, né? Plataformas diferentes aí, entre nuvem e local. A divisão de negócios, né? Assim, divisão de foco do departamento de TI com o departamento de negócio é sempre um grande desafio que precisa ser tratado com muito cuidado e com muita habilidade aí para poder alinhar as duas áreas, né? E a integração, como propriamente dita, muitas vezes, ela caminha para uma gestão muito complexa e com pouca visibilidade, né? Então, quando eu tomo as decisões erradas e faço as opções erradas em termos tecnológicos, eu posso construir uma integração que vai me trazer uma complexidade muito grande no futuro e uma pouca visibilidade do que está acontecendo e um fraco gerenciamento desse processo. Então, é nesse sentido que a gente precisa tomar muito cuidado antes de tomar a decisão de qual caminho de integração nós vamos adotar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as soluções existentes, sobre quais são essas soluções que nós encontramos aí no mercado, né? A grande maioria das soluções atualmente utilizadas para a integração são soluções que nós entendemos como improvisação, né? Ou seja, o que é uma improvisação? A improvisação é quando você utiliza tecnologias não adequadas para uma determinada finalidade, né? E na integração, o velho ditado de que a melhor tecnologia é a tecnologia que eu conheço é a mais adotada. Então, se a tecnologia que uma pessoa domina é a troca de arquivos, ela pensa em uma integração como uma simples troca de arquivos. A cabeça dela vai sempre no sentido daquilo que ela conhece, né? Então, é muito importante a gente abrir a cabeça, né? Procurar novas soluções, se informar melhor que existem soluções especializadas, profissionais para a integração, né? Existe toda uma especialidade nesse negócio de integração e não cabe mais a improvisação nesse tema, né? Então, as principais improvisações são troca de arquivos texto, códigos que são utilizados para chamadas de APIs, né? Então, eu faço um código que chama uma API, pega a informação, passa para outra API. Então, hoje a maioria das aplicações, elas possuem APIs e esses códigos, eles são feitos numa quantidade muito grande e aí é que vem toda a dificuldade de gerenciamento, de pouca visibilidade do processo, se eu não tomar cuidado em como que eu vou tratar esse tema da integração. Uma integração direta via banco de dados também é uma solução muito utilizada, né? E não deixa de ser uma improvisação quando se trata de dois sistemas distintos, porque isso cria aí um vínculo muito forte entre os sistemas e de difícil manutenção também, né? E algumas ferramentas não especializadas como ETL que fazem a troca de arquivos, mas com uma visão puramente de transferência de dados, né? E esse não é o foco que nós entendemos ser o mais correto aí na questão da integração. Vamos falar um pouquinho mais especificamente de algumas dessas soluções, né? O primeiro modelo é o modelo que nós chamamos de ponto a ponto. Ou seja, eu vou pegar um ponto de uma aplicação e ligar em outro ponto de outra aplicação, né? Diretamente, né? Através aí de troca de arquivos ou de chamada de APIs ou fazendo uma customização em um dos lados para chamar o outro. Enfim, essa ligação ponto a ponto ela vai trazer uma complexidade muito grande num ambiente que vai ser difícil gerenciar. Então, quais seriam as dificuldades, quais seriam os problemas nessa arquitetura ponto a ponto, né? Ela não é a prova de futuro, ou seja, é o que nós gostamos de dizer. A gente precisa pensar em tecnologia sempre tecnologia a prova de futuro, ou seja, que nos deixem habilitados para qualquer situação que o futuro venha a nos colocar, né? Então, é muito importante a gente estar pensando sempre em criar soluções à prova de futuro, né? E essa ponto a ponto ela não é a prova de futuro, porque você tem uma dificuldade muito grande de manutenção, uma troca de sistema pode ser até inviabilizada, porque a complexidade para você tirar um sistema e colocar o outro pode ser muito grande em função do forte acoplamento que você vai realizar entre as aplicações e isso pode tornar o seu futuro muito ingestado, muito difícil de manipular, né? Um custo muito alto de manutenção, uma difícil manutenção, um difícil monitoramento dessas integrações, né? Normalmente você só vai descobrir que alguma coisa não funcionou quando o usuário que depende de uma informação bater na sua porta e dizer assim olha, a integração nessa noite não rodou, né? Então, é uma uma arquitetura de muito difícil gerenciamento e muito estressante aí para os usuários e para as equipes de TI também, né? A segunda improvisação segundo cenário a segunda arquitetura de improvisação que nós consideramos é o uso de ferramentas de ETL, né? ferramentas de ETL elas nasceram muito em função aí de carregar dados para data warehousing para ferramentas de BI e elas vêm de certa forma sendo utilizadas em cenários de integração de uma forma improvisada no nosso entendimento, né? Ou seja, existe um alto custo de entrada porque o o projeto é muito complexo, né? Você tratar uma situação de forma em lote, né? Ou seja, carregando dados de um lado para o outro traz complexidades que teoricamente você pensa assim não é mais fácil não, na prática você vai ver que é muito mais difícil você fazer esse tipo de situação em lote porque você pode carregar um volume muito grande de dados de um lado para o outro mas parte desses dados podem ter inconsistências na hora de entrar no próximo sistema e aí você precisa tratar essas consistências através de um retorno disso, né? De uma crítica dessa integração enfim e isso pode começar a criar um conjunto de complexidades que muitas vezes você não percebe que você caiu numa armadilha, né? Você não está olhando de fora todo esse processo para falar puxa, caí numa armadilha ao caminhar aqui por um por um processo utilizando uma ferramenta de ETL, né? Então é uma improvisação muitas vezes até perigosa do ponto de vista dos custos que envolve e da complexidade que envolve o uso dessa solução a solução mais adequada a solução mais especializada e que evoluiu ao longo dos anos aí numa plataforma de integração é a orquestração de APIs é o tema da nossa apresentação de hoje ou seja é o que nós chamamos aí de integrador em tempo real então eu vou integrar transações em tempo real então aconteceu um evento no sistema A eu pego a informação e passo para o sistema B ocorreu algum erro alguma inconsistência eu já devolvo para o sistema de origem em tempo real algum retorno enfim isso vai fazendo com que todo esse processo ocorra em tempo real não não imponho a empresa atrasos né no sentido de que ah para ver a informação no sistema B eu preciso esperar o processamento do lote que vai ocorrer à noite não isso está acontecendo em tempo real a minha empresa está conseguindo ser ágil em função da execução dos processos em tempo real né e eu através dessa plataforma através dessa orquestração de APIs eu estou integrando aplicações cloud com aplicações on-premise com as minhas aplicações mobile ou seja eu estou utilizando aí o que existe de mais adequado e de mais recomendado para o tema de integrações de aplicações cloud computing com blocais enfim com tudo né então as grandes vantagens dessa arquitetura é o baixo acoplamento que existem entre as aplicações então eu consigo facilmente trocar uma aplicação por outra e manter toda a integração preservada né porque o acoplamento entre as integrações ele é baixo né ele não não exige um um esforço muito grande para um um eventual ajuste aí quando tem a necessidade de uma troca de sistema né essas plataformas elas são baseadas em padrões então eu tenho normalmente componentes que acessam todos os tipos de padrões de arquivos de APIs enfim de serviços é é isso facilita muito muitas vezes você ter surpresas né quando você ah eu vou acessar uma aplicação lá com Web Services é quando você chega lá e não tem Web Services só tem ali uma uma DLL que você precisa chamar então você troca um componente pelo outro você não tem grandes problemas com com essa integração ao passo que se você desenvolveu todo o código para chamar o Web Services e tiver que trocar no meio do caminho isso isso pode se transformar em um retrabalho muito grande em um projeto de integração e projeto de integração ele traz muitas surpresas então ter ferramentas adequadas para tratar essas surpresas ela vai diminuir muito o risco né dos projetos fazendo com que os projetos aconteçam num nível de investimento né seguro né sem afetar a lucratividade ou os custos que você tem no teu projeto né e normalmente são ferramentas que possibilitam um desenvolvimento muito rápido muito ágil porque os componentes prontos que essas ferramentas trazem elas trazem complexidades encapsuladas em componentes que vão fazendo com que você consiga ter muita produtividade pela não necessidade de codificar cada passo da sua integração né então essa é a ideia né com relação a a orquestração de APIs essa orquestração de APIs ela pode ocorrer numa plataforma de integração ela pode estar tanto na nuvem quanto em servidores locais ou seja onde essa plataforma vai estar aí depende de alguns fatores depende da análise aí de cada cenário se é predominante o uso de aplicações cloud ou se é predominante o uso de aplicações locais qual o nível de criticidade da questão da segurança se eu quero estar com não quero expor tanto informações trafegando na nuvem apesar que existem todos protocolos de segurança de criptografia que podem ser utilizados mas obviamente qualquer sistema pode obviamente ser invadido enfim não existe segurança infinita então sempre você manter local você vai ter uma segurança maior mas enfim existem todas as alternativas são possíveis utilizando uma plataforma de integração tanto colocando essa plataforma de integração na nuvem quanto em servidores locais e é importante agora que nós falamos um pouco de cada um dos cenários cada uma das opções que nós chamamos de improvisações de uma forma didática para deixar mais forte na cabeça de vocês que não é a solução adequada mas é interessante enxergar isso também do ponto de vista de uma evolução a própria tecnologia evoluiu o conhecimento na área de TI evoluiu e ele evoluiu da integração ponto a ponto para os orquestradores de APIs ou as plataformas de integração então é importante ver isso como uma evolução mas como toda evolução a gente precisa sempre estar olhando o que há de mais avançado no sentido de nos trazer maiores benefícios e não estar utilizando tecnologias que nós utilizávamos no passado como a troca de arquivos textos que até hoje ainda é é muito utilizado muito muito explorado em processos de integração em muitas empresas e não é definitivamente não é a forma mais inteligente adequada de se realizar um processo de integração bom gente essa é a mensagem nós falamos um pouquinho dos desafios entender o que está demandando quais as complexidades o que a gente precisa quais as soluções que nós temos à nossa disposição mas a a mensagem final né é que não há espaço para improvisações quando tem uma integração né então a gente precisa parar de falar integração eu faço porque eu conheço .NET eu faço aqui uma uma rotina que chama o programa A e passa para o programa B ou seja o fato de eu conhecer .NET significa que eu estou tratando a integração como sendo uma tarefa a ser realizada com o .NET porque eu conheço .NET simplesmente por isso né então não não dá mais para tratar a questão da integração com essa visão curta né de que ah eu só preciso resolver o problema não importa as consequências não importa o futuro eu não preciso preparar a minha a minha integração para futuras manutenções não você precisa pensar na na integração na arquitetura da sua integração de como que você vai gerenciar isso como você vai evoluir isso e esse é um tema que exige aí um tratamento mais cuidadoso e mais especializado né então cinco elementos né para fechar para dar uma mensagem para né consolidar aí uma mensagem final aí para vocês cinco elementos essenciais que nós precisamos considerar na integração com o Cloud Computing né a segurança obviamente isso é um elemento essencial a escalabilidade muitas vezes eu não eu não prevejo que eu vou passar por picos de vendas por por sazonalidades por por momentos né no mês onde os meus vendedores vão colocar os pedidos tudo em determinada hora então eu preciso ter um sistema com escalabilidade né e a minha integração ela precisa tratar dessa escalabilidade também né arquitetura em tempo real ou seja essa essa questão de fazer integração em tempo real e não em batch não em lotes né de dados é fundamental pensar no monitoramento dessa integração assim quais as capacidades que eu vou ter de monitorar essa integração né o conhecimento do negócio pra poder fazer uma avaliação do processo né e das aplicações envolvidas eu preciso ter um mínimo de conhecimento das aplicações que eu estou integrando também então envolver pessoas com conhecimento do negócio e das aplicações que estão envolvidas é um aspecto essencial então eu não posso tratar simplesmente isso como uma tarefa de TI unicamente e resolver isso simplesmente de um ponto de vista técnico né não eu preciso elevar essa questão de integração a um patamar de avaliação do negócio do processo de negócio que está envolvido essa essa integração né e usar serviços profissionais qualificados para a tarefa de integração porque pensar em desenvolver em desenvolvimento é uma coisa pensar em integração é outra né então a gente precisa entender aí que são especialidades que tem as suas os seus conhecimentos específicos e a gente não pode tratar tudo como uma coisa só né bom gente essa era a mensagem essa apresentação vou falar rapidamente um pouquinho aí da da Mesh Software né que é a empresa a qual eu estou à frente e que trouxe aí nos deu a oportunidade de adquirir todo esse conhecimento que nós estamos passando a vocês hoje né a Mesh Software é uma é uma empresa global que foi fundada em 1983 né com ações aí na Nasdaq é tem hoje é um crescimento bem consistente aí nos últimos anos a gente está presente em mais de 50 países né com 14 escritórios no mundo inteiro com mais de 1.300 colaboradores e mais de 3.000 parceiros de negócio é utilizando a nossa tecnologia para desenvolvimento e integração de aplicações que são as duas áreas onde a Mesh Software atua né nós temos alianças estratégicas aí com os principais players do mercado né temos um programa de parceria muito interessante que possibilita a empresas de tecnologia tanto se capacitarem na tecnologia para desenvolver projetos ou contar com a mão de obra da Mesh como um parceiro de integração em projetos de tecnologia de muitos vendedores nós temos aí diversas software houses que necessitam vender sistemas para o mercado e esse sistema necessita de uma integração e a Mesh que entra como um parceiro de integração dessas empresas e a gente tem um modelo muito interessante aí de parceria para suportar e viabilizar negócios de parceiros nossos né e nós contamos para isso com a nossa plataforma de integração chamada Mesh XPI né que tem características muito interessantes aí de segurança embutida né tecnologia escalável com alta disponibilidade mais de 70 conectores e adaptadores para poder facilitar né as integrações com os principais aplicações de negócio existentes no mercado transformação de dados automatização de dados baseado em eventos né baseado em serviços livre de código ou seja você faz toda a tua integração sem codificar somente com arrastando e configurando componentes dentro de um editor visual de integração então é muito produtivo muito inteligente a forma como a gente desenvolve esses projetos de integração né a Mesh Software ela oferece serviços profissionais aí para o mercado tanto para capacitar parceiros como para desenvolver projetos e é isso gente agradeço demais aí a atenção de vocês tá me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem né vocês podem utilizar esse e-mail que está aqui nesse último slide vou deixar também aqui o meu endereço do LinkedIn caso alguém queira trocar alguma ideia se comunicar para alguma situação e me coloco à disposição aí mais uma vez agradeço a oportunidade de estar com vocês no Clona Cloud 2.0 um grande abraço tchau